Ahá, aqui está, Ginja. Hoje vamos conhecer Sónia Tavares, que interpreta esta cadela que é bastante refilona. A Sónia é a mais conhecida por ser cantora e a vocalista dos GIFT, mas o que ela mais gosta é de estar em casa de pantufas a ver desenhos animados. Vamos falar com ela. Sónia, quem é a Ginja? Bom, a Ginja é uma cadelinha de guarda que apesar de pequenina tem uma personalidade bastante vincada e que começa do lado do inimigo e acaba por se tornar amiga do herói, mas mais não posso dizer. Tu tens uma voz muito grave. Se calhar nunca te vamos ver a fazer de princesa ou a de fada. Enquanto muito de bruxa má, sim. Mas são sempre ótimas experiências? São ótimas experiências, eu aceito sempre, porque adoro fazer isto, mas adoro mesmo, é mesmo um caminho que sempre me fascinou e eu adoro. Na realidade é sempre um desafio, porque isto começa sempre um bocadinho devagarinho, porque eu não estou habituada, não é? E depois quando entro no personagem as coisas fluem mais facilmente. O que eu gosto mesmo de ver é o resultado final, é ir ao cinema e ver a minha voz, ou ouvir neste caso a minha voz, num personagem normalmente cómico. Então e agora a Sónia? Vamos vê-la cantar? Quando? Próximos tempos? Nós agora, os Gifts, vão estar o verão inteiro a dar concertos por Portugal e Espanha, portanto, às tantas de repente estamos ali numa cidade ao pé de vocês. Então se calhar um ótimo programa é irem ver um concerto dos Gifts e a seguir irem ao cinema ver o Gangue do Parque. Eu adoraria, ao contrário, primeiro vão ver o Gangue do Parque, que é cedo, e depois vão ter com os Gifts um concerto, com certeza que numa cidade que passará é muito próxima de vocês. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma